O que é essa régua? Essa régua é um gabarito pra você usar na hora de desenvolver um projeto. Olha só que legal. É um gabarito eletrônico, ó. Então, ele tem aqui, ó, os encapsulamentos dos componentes eletrônicos com a numeração desses encapsulamentos, tá vendo? Então, quando você vai escolher um resistor pra um projeto, se você, por exemplo, já fez qualquer coisinha de eletrônico, você sabe. Por exemplo, vou colocar um resistor. Quando você tá trabalhando em protoboard, você vai pegar um resistor ali e vai fincar ali na protoboard e o negócio vai funcionar. Só que quando você tá fazendo um hardware, você não pode só pegar um resistor aleatório. Você pega o exato parte number, o exato componente, com a exata numeração, com a exata numeração desse componente aqui, tá vendo? E uma das coisas que você precisa escolher é o número do encapsulamento dele. Isso vai ditar qual que é o componente que você vai comprar depois na sua lista de compras. Se você escolhe um encapsulamento aleatoriamente aqui, cara, o seu projeto pode ficar muito maior do que você imaginava, pode ficar muito menor do que você imaginava. Você pode ter dificuldade depois de fazer a compra desse componente. Se você não prestou atenção, você só pode não saber que componente eletrônico comprar, qual o encapsulamento comprar. Então, essa daqui é uma das informações que a gente tem na régua, que tem todos os encapsulamentos dos componentes eletrônicos, resistores, diodos, capacitores, CIs, aqui ó, tá vendo? Transistores e reguladores. Tem algumas informações legais aqui de eletrônica, né? Tem numeração das perfurações, quando você precisa fazer uma perfuração em placa pra você se guiar e ter ela fisicamente, qual que é a perfuração da placa, tá vendo? Tem a parte de trilhas, quando a gente vai fazer uma trilha também, você precisa escolher qual é a espessura da trilha, aí você consegue ver fisicamente qual que é a espessura da trilha. Você consegue ver encapsulamentos de CIs, aqui, olha só. Que bonito, né? Quem fez isso? Alô, olha a Julia Labs, olha ela! Também tem a parte aqui de... De legendas, né? Então, você escolher, por exemplo, uma legenda e você saber qual que é, como que vai ficar isso impresso na sua placa. Você consegue fazer as medidas, tanto em centímetros, quanto em índices, quanto em mils. Cara, mils, pra você que vai começar a desenvolver agora, você vai ver, toda vez que você vai fazer um projeto eletrônico, tudo é medido em mils. É uma unidade medida que a galera da eletrônica ama. Só que, cara, não tem como você saber quantos mils é 10 centímetros, por exemplo. Então, tem o que eu coloquei aqui na régua. Isso aqui foi uma ideia da Bianca, isso aqui foi muito bom, porque eu desenvolvo esses projetos, a maioria deles, em live, né? Daí a galera pode dar pitaco. Ó, 4 mil mils, tá vendo? 4 caminhos. Aí você vira aqui, ó, 10 centímetros. Olha que legal, tá vendo? Você consegue vir aqui, ó, por exemplo, lá, marcou lá que a minha placa tá dando 2 caminhos. 5, tá vendo? Isso aqui ficou muito bom. Eu usei demais, inclusive, hoje, que eu tava fazendo a parte da plaquinha de Natal, e eu precisava saber, porque tava tudo configurado em mils, eu fui lá, ó, usei aqui já, essa parte, essa feature da régua. Essa régua aqui, cara, não é uma ideia, assim, tipo, eu tirei do nada da minha cabeça. De onde é que ela veio? Deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar. Ó, faz muito tempo que eu uso esse tipo de ferramenta, ó. Eu tenho uma régua da Mouser, eu tenho a da PCBWay, que é rosa, e eu não sei pra ver. Aqui, ó. Eu tenho a minha da PCBWay, que é rosa, tá vendo? Só que o que eu fiz? Eu juntei de todos os projetos que eu mais gostava, porque eu pegava algumas informações da PCBWay, algumas informações da Mouser. Então, eu peguei tudo que eu mais usava nesses projetos de régua, juntei na minha régua as informações mais úteis, e adicionei informações que vocês sugeriram. E daí, foi daí que nasceu a Julia Labs, PCB Ruler, né? Então, tá aqui, ó, o meu, minha assinaturinha, que é a minha. E detalhe, isso aqui não é uma régua que é feita, por exemplo, de plástico ou de metal. Ela é um projeto de placa de circuito impresso. Então, tudo que tá estampado aqui é, de fato, a posição dos componentes eletrônicos. São encapsulamentos reais, nas medidas reais. As trilhas são reais, são trilhas, de fato. Isso aqui é um hardware, isso aqui é uma placa de circuito impresso. Foi fabricada lá na PCBWay também. Entendeu? E tem disponível lá na minha loja, ela é 35 reais, a réguinha. É um preço bem legal também, né? Pô. E daí, outra coisa também, detalhe, tem uma aqui que eu tô fazendo como teste de solda, ó. Tô fazendo a soldagem aqui e treinando a minha solda aqui pra alguns encapsulamentos. Olha só que legal. Eu tô tentando preencher ela quase que se fosse um álbum de figurinhas da eletrônica ou alguma coisa assim. Então, ela é muito útil. Dá pra usar de várias formas diferentes.